Daniel. Boa noite Chico, tudo bom cara? Oi Daniel, tudo bom? Tio Chico, pode me tirar uma dúvida ou uma orientação para me ajudar a decidir? Manda aí, manda aí. Tanto ver vídeo de moto, ver vídeo de uma, ver vídeo da outra e a ansiedade ficou gostada e no final das contas eu não decido. Eu tenho 26 mil, uma montagem de 26 mil para eu receber um dinheiro aí. Aí eu tava pesquisando para comprar a FZ15 no caso. Primeiro deixa eu colocar a moto seria para mim deslocar para o trabalho. Coisa de 3 ou 4 quilômetros, só que eu uso para ir de manhã, volto para casa para um só, volto para trabalhar e sair para vir embora. E eu tava pensando em pegar a FZ15, mas a diferença da FZ15 para a Phaser aqui na minha cidade é coisa de 3 mil reais. A FZ15 sai 20,500 e a Phaser 24. Eu tava na dúvida, a economia também é coisa de diferença mínima, mas a Phaser parece que é mais confortável, mais da hora, potência. Só que também uma coisa que tocou meu coração foi essa Royal, enfim, o Jay Athletic igual a sua, aquela versão do Exército. Achei maravilhosa. Só que não tem concessionária da Royal aqui na minha cidade. Tem em Ribeirão Preto que é 140 quilômetros. Aí a dúvida é a seguinte, se eu comprar uma moto dessa, as revisões tudo bem, posso fazer lá em Ribeirão agendada tudo. Mas e manutenção? É qualquer mecânico assim que pode mexer numa moto dessa, clássica, bonita. E eu sou, como acredito que você também deva ser, é ciumento. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que pode mexer na moto tem um carinho assim, uma atenção né. Aí a minha dúvida é essa, vou na economia mesmo custo benefício pega FZ15, ou pega a Phaser pela, uma moto mais assim, mais potente, mais gostosa para dirigir. Ou eu vou junto todos os fatores e vou na Classic 350, que junta potência, junta conforto, estilo, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado pelo seu trabalho, sou seu fã cara. Obrigado, valeu. Daniel, um beijo para você, vamos lá. Eu não iria de FZ15 porque FZ15, pô cara, você está com uma grana legal, dá para comprar uma moto mais potente, vai com a FZ25 ou a Classic. Então eu já descarto a FZ15, tá? E aí vamos lá, vamos botar as duas diferenças. Ah, você está com uma ideia de que a Classic 350, pelo fato de ser 350, ela é mais potente do que a FZ25. E eu acho que a FZ25 você está falando, né? Eu vou tomar como FZ25, a Phaser 250. Não é, tá? A FZ25 ela é mais potente do que a Classic. Só que a Classic ela tem mais torque do que a FZ25, então são coisas distintas. Você está tomando como base a cilindrada. Cilindrada não quer dizer nada, tá? Cilindrada não quer dizer nada. O que você tem que entender é potência e torque e a relação peso-potência. Então, a Classic 350, ela tem, se não me engano, 3kg de torque e 20 cavalos. Mas ela tem uma relação peso-potência ruim, porque ela tem 200kg e tem 20 cavalos somente. Enquanto a Phaser 250, ela tem 21 cavalos, tem muito menos de 200kg, mas muito menos mesmo. E a relação peso-potência excelente e um torque de 2 e alguma coisa. 2. Entendeu? Menos de 2. Acho que é 2. Então, cara, nesse caso, se você quiser economia, custo-benefício total, FZ25. Não tem conversa. Custo-benefício, você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma moto leve, super econômica, tá? Beleza. Sem contraindicações. E dá pra viajar, dá pra pegar rodovia. Já a Classic, ela vai ter a vantagem do estilo. Eu sou apaixonado pela Classic. Mas ela tem uma relação peso-potência ruim. Então, quando você bota na rodovia, ela é cansativa, tá? Ela não vai passar de 120, vai ficar lá 110, 100. E é aquilo ali. Em relação à manutenção, eu não vejo problema nenhum de você agendar as manutenções lá na Royal Winfield de Ribeirão Preto. 140km, você tira aí fácil. Você agenda, vai lá e volta. Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso. E manutenção, você vai fazer nesse período aí de 3 anos ou 2 anos de garantia na concessionária. Não tem por que você vai parar com outro mecânico, senão você perde a garantia, Daniel. Não pode. Então, continua fazendo todas as manutenções em garantia na concessionária de Ribeirão Preto. Ponto final. Mas, quando acabar a garantia, essa moto tem manutenção básica. Qualquer mecânico mexe nessa moto, inclusive as Royal Winfield, elas têm essa vantagem de ser mecânica básica. É uma manutenção simples. São motos extremamente simples. Extremamente fáceis de mexer. Qualquer mecânico mexe. Essa é a grande vantagem da Royal. Então, aí, fica contigo a decisão. Qualquer uma das duas, cara. Você vai se dar bem. Até porque a Classic é econômica. Ela faz em torno de 30km por litro. Então, fica aí no seu critério. Qualquer uma das duas. Sendo que a Fazer tem uma relação com a despotência melhor. Na rodovia, ela se sai melhor do que uma Classic. E aí, você vai agora com a questão do gosto, do estilo e tudo mais. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto